Essa é a sequência do DJ Eddie Marley Eddie Marley DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley Tocando na medida certa I'm gonna love you Night and day I love you more Than I can see Novíssima DJ Eddie Marley DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley You are the girl that I adore Forever more Let me show that this love is true Essa é a sequência do DJ Eddie Marley Eddie Marley You and me Holding and kissing slowly Silently You and me Holding and kissing slowly Essa é a sequência do DJ Eddie Marley Eddie Marley DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley Tocando na medida certa DJ Eddie Marley I'm gonna love you Night and day I love you more I love you more Airi FM And I can see Airi FM Vive Lion Tocando na medida certa O leão mais indomável do Brasil My word is complete now My life is much more Better I've been around enough to know Just what I want I wanna be close to you DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha You are the girl that I adore Forever more Nova Airi FM Ou você dança Ou o grave De balança Ed Marley You and me Holding and kissing slowly Airi FM Vip Live É o leão Vip do Marley Seguência ousada Ousada Airi FM Vip Lion A nova Airi FM O Pedra da Ilha Será sempre o Pedra da Ilha DJ Eddie Marley DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley Tocando na medida certa It's a mistake You never made no harm All but instead My heart you break So you can't go on DJ Eddie Marley Tocando na medida certa Tocando na medida certa Essa é a sequência do DJ Eddie Marley Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha O Pedra da Ilha Será sempre o Pedra da Ilha DJ Eddie Marley DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha DJ Eddie Marley Tocando na medida certa It's a mistake You never made no harm All but instead My heart you break So you can't go on DJ Eddie Marley Tocando na medida certa Tocando na medida certa A audiência destacada no ar Com o programa Aini Reck Essa é a sequência do DJ Eddie Marley Eddie Marley O Pedra da Ilha 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 No use of crying It's gonna be on your bed No use of crying No need to say that DJ Eddie Marley O Pedra da Ilha Airi FM Vip Lion A nova Airi FM Airi FM Vip Lion Vip Lion Mais uma explosiva Airi FM Estúdio Airi FM Pra quem ousa ter pedras desejadas na sequência Airi FM Vip Lion Vip Lion Estúdio Airi FM É pedra mesmo Porque o Pedra da Ilha Não é um людей O Pedra do Vip Lion Porque o Pedra do Sudo Airi O Pedra do Sudo Airi são o nosso When you're about to be Mais um Exclusiva Aire Estúdio Aire FM Pra quem ousa ter pedras desejadas na sequência Aire FM You're already looking sad Cause it treats you bad So much better you can do But it's a love to you You have a life And so much love Much happiness you can find With a man of your kind You don't wanna be in a dead situation No girl You don't want a man Always a boss and fight You don't wanna be in a dead situation Exclusiva Aire FM Estúdio Aire FM Pra quem ousa ter pedras desejadas na sequência Aire FM Now I know what I want to do Now I know what I want to do I know what I want to do Estúdio Aire FM É pedra mesmo Porque o Pedro Aire FM Porque o Pedro Aire sabe a pegada que o negreiro gosta de curtir A nova Aire FM Agora S.L.I.O.N. Nova Aire FM Estúdio Aire FM Estúdio Aire FM Estúdio Aire FM Pra quem ousa ter pedras desejadas na sequência Aire FM Aire FM I know what you would turn out to be this way Estúdio Aire FM É pedra mesmo Porque o Pedro Aire sabe a pegada que o negreiro gosta de curtir A nova Aire FM Agora S.L.I.O.N. Agora S.L.I.O.N. Nova Aire FM Estúdio Aire FM Estúdio Aire FM A parte não é terra nem barro É pedra doido A nova Aire FM S.L.I.O.N. S.L.I.O.N. I want nothing more From you To Stefan To Did I know Mais uma Explosiva A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. Estúdio Aire FM Caquinhosa ter pedras desejadas na sequência Aire FM VIVI Lion VIVI Lion Ha Estúdio Aire FM É pedra mesmo Porque o Pedro Aire sabe a pegada que o negreiro gosta de curtir A C.L.I.O.N. A Nova Aire FM Agora S.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A Nova Aire FM So I never go again A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A Nova Aire FM A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. A C.L.I.O.N. C.L.I.O.N. A 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 C.L.I.O.N. É pedra doido A Nova Ilequim Vim lá e o lá Estudo a Ilequim Pra que usa temperos e chagas na sequência Nova Ilequim A Nova Ilequim Agora é Vim lá Eu quero a mensagem A mensagem Vim lá Vim lá Exclusiva A Ilequim Estúdio Aria FM É pedra mesmo Porque o pedão Aire sabe a pegada que o rendelo gosta Kazukuru, Kazukuru, Kazukuru Vim no line, you trouble no one Kazukuru, Kazukuru, Kazukuru Vim a fight for number one Now they see me come again Start again for real It's real, it's real, it's real Only mighty jack can see Every day they watch the sun go down Waiting for the hour for the gym down Some are waiting for the sun come out Ready now, ready now Sound of heavy dance O Ilequim O Ilequim Mas o exclusivo I'm ready A nova Ilequim Agora é Vim lá Ele chegou O leão agora é VIP A Airy FM agora é VIP Live Sai da frente A Airy FM agora é VIP 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 A CIDADE NO BRASIL 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 And you were my husband I'm hungry and angel Two at I'm hungry and angel I can't fall or wo I'm willing if you love I'm hungry and angel Two at I'm having angel Two at I'm gonna call your man Two at I'm hungry and angel How would you do that? Chegando o vôiente O que será? A sequência Viva o vôo Viva o vôo Olá! Rádio morrendo, eu não percebi que ficam me Eu não me lembro, não me lembro A minha pessoa com droga Oidre a você ouvem Fipe on my own Fui, eu não me lembro 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?